O que é o jogo do outro, véi? Pegar o peixe, pesca o peixe que é ladrona Peixe a malvada que te perdeu tudo Pô família, hoje a gente tá aqui com essa plataforma Já vou direto pro game Pra não pegar o tempo de vocês Tá certo? Lembrando família que tem a minotagem Na descrição do vídeo então Pra as pessoas que tem pressa Pode tá ali na minotagem Na descrição do vídeo não Geralmente sempre aqui comenta Na minotagem do vídeo tá certo Pô família, aqui dentro do game Eu te aconselho A você focar nesses peixes menores Que como você pode tá vendo Vai aparecer dourado A tela, o canho que tá vindo de retorno Tá certo? É um game bastante otimizado Vocês vêem que não tem nenhum lag Nenhum travamento Nenhuma queda De FPS absurdo Lembrando também que durante o decorrer do vídeo aí Eu vou mostrar também pra vocês Como é que tá ficando a plataforma Tá certo? Como ela se comporta E se tá tendo lag Ou não Só põe Só põe aí E aí ele vai ficar focar no peixe só A gente vai até morrer Responde, 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 responde Responde, responde, responde Esponde, responde, responde Um dia no sol ele E outras vezes que eu joguei Eu já tive mais sorte Porém, como nem todos os dias são flores, nessa daqui eu não tive muita sorte assim não. E lembra da família, pra você que não gosta de nenhum vídeo antes do vídeo de ASMR, que aí você pode estar direto, tá certo? Vem cá, opção sua. Lembrando que também no decorrer desse vídeo aqui, tem esse monte de sons baloso, esse monte de sons legal que vocês todos se amarram. Lembrando também, família, que se você acessar a plataforma, você também me ajuda, tá certo? Só pra de pequeno. Take a opa. Ai, indi. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Ei, teve, teve. Isso, ela não sobe nesse, cara. Não, isso é difícil tá doendo mal. Desculpa, 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 desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Esse já não sobe não, hoje ilumina o céu, ele não sobe, ele vai ter esse bicho grande, vou jogar. Sá daí agora, só daí agora. Pô, família, aqui na sapa que eu abri é onde você faz a recarga do game, tá certo? Não tem muito mistério. Na parte central é todos os games que tem disponíveis pra você estar jogando, tá certo? Aqui é o lugar do pixel, o lugar de saque. Um saque também rápido, não tem muita dor de cabeça. Aqui é o lugar que todos nós podemos ser beneficiados, que é se você indicar a alguém, você também ganha os amigos. E pode ser amigos, também se você puder entrar pelo meu link também vai estar me ajudando. Então, rapaziada, não tem muita complexidade, não é bastante simples. E você entra, se você quiser, tem ninguém desforçando a nada aqui. Fique com o vídeo. Bom, família, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como é que ficou o iOS 16 no iPhone XS. Bom, também eu quero explicar pra vocês que é o seguinte, se você tem um iPhone que é mais antigo, iPhone 8 Plus, iPhone XS, iPhone X ou iPhone XR e por aí vai, XS Max, você vai sofrer sim. Então, isso é relativo. Seu aparelho pode ficar lento ou seu aparelho pode ficar normal. Vai ser relativo, tá certo? Principalmente iPhone de vitrine, que apresenta algumas de suas peças trocadas, tá certo? Então, vai ser, não tem como ter certeza absoluta de como o seu iPhone, seu aparelho, sei lá, ele vai reagir a essa atualização, tá certo? Porque é questão de lógica. Quanto mais atualização seu celular recebe, mais lento, consequentemente ele vai ficar. Porque usando espaço, são componentes elétricos que estão dentro do aparelho, ele vai ficar mais lento e não tem o que fazer, tá certo? Bom, vamos lá. Papel de parede, eu achei o máximo, ficou muito legal. Inclusive, durante o decorrer do vídeo aí, vai ter um vídeo passando na... Aí, como é que ficou a questão do papel de parede? Tristei, porque a data agora, a data não é hora. Ela fica por trás da pessoa que tiver no papel de parede, tá certo? Bom, fluidez, o meu iPhone XS ficou normal. Eu achei até mais fluido do que antes. E se eu contrato isso que eu falei? Não, porque como eu falei, é questão de sorte. Não tem como ter a certeza, tem muita gente que analisa o aparelho. E o aparelho simplesmente para de funcionar Face ID, para de funcionar a câmera traseira, ou então a câmera frontal. Então, é relativo. O meu, porém, tá 100% funcional, assim como era no 14.15.4.1, que era o que eu tava utilizando antes, tá certo? Bom, questão de bateria. Eu achei o máximo agora, vocês que pediram bastante pra Apple adicionar. A questão da porcentagem de bateria, na parte superior, agora tem como, vocês vão clicar em configurações. Vai na opção bateria, e logo acima da opção de modo pouca energia, vai ter a opção mostrar indicador da bateria. Isso significa que a sua bateria, na parte superior do canto direito, vai mostrar a porcentagem da bateria, tá certo? Uma coisa muito legal, pra quem pediu, eu particularmente, não gosto, eu prefiro deixar a bateria lá cheia, do jeito que ela é. Nunca liguei, de fato, pra isso, tá certo? Bom, uma coisa também que mudou, é a questão da tela de bloqueio, o cadeado da tela de bloqueio. Bom, voltando ao assunto, o cadeado da tela de bloqueio, ele era de um tamanho X, desse tamanho aqui. Vamos supor um exemplo, e ele foi reduzido, ou seja, ele tá menor, quase praticamente que você não observa ele na tela de bloqueio, tá certo? Lembrando também, que tem muita variação de papel de parede, principalmente de all paper, principalmente. A questão de emojis, os emojis durante o all paper lá. Ficou uma coisa muito show, que eu acredito que as outras empresas agora, com o decorrer do tempo, vai adotar isso também. Porque vai virar tendência, isso que eu tô te dizendo. Bom, tem mais o que? Pronto, é editor de foto? Não é editor de foto. A foto tá na galeria lá, vamos suportar eu e o câmera lá em uma foto. Que é o exemplo que eu dei aí no vídeo. Bom, tá aí o câmera lá, vocês vão pressionar em cima da foto, e simplesmente a foto vai, como se desse um copiar, vocês vão entrar no Instagram, vão clicar em inscrever, vão dar um clique, vai aparecer copiar. Vocês vão clicar em copiar, e simplesmente essa foto vai ser transferida da galeria pra o Instagram, tá certo? Vai tá mostrando aí durante o vídeo, tá certo? Então, vamos lá ver aí. Sputu, 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 sputu. Sputu, sputu, sputu. o o o o o o o o O que é que é que é que é? Pengana, pengana… P którą, pedeceğim… Pega, go.. Pega, go.. Pega, pega, chega O que é isso? Amém Amém